Amor Eu vim aqui Pra dizer Que eu te achei no Tinder Mas você não me deu like E ainda sonho com match E mando tão offline Você caindo na net Eu vim Reconheci Por saber Que você gosta da coisa E a coisa é boa demais Eu me ajoelho aos seus pés Não acho nada demais Você transando com 10 Quem nunca Meu amor Quem nunca Se com 10 ou se com 2 Se foi antes ou depois Meu amor Quem nunca Quem nunca Meu amor Quem nunca Se com 10 ou se com 2 Se foi antes ou depois Meu amor Quem nunca Eu vim aqui Amor Eu vim aqui Pra dizer Que eu te achei no Tinder Mas você não me deu like Like, like, like Ainda sonho com match Match, match Mas ando tão offline E você caindo na net Eu vim Eu vim Reconheci Por saber Que você gosta da coisa E a coisa é boa demais Mas, mas Eu me ajoelho aos seus pés Yes, yes Eu Nada demais Nada demais Você se amando com 10 Quem nunca Meu amor Quem nunca Se com 10 ou se com 2 Se foi antes ou depois Meu amor Quem nunca Quem nunca Meu amor Quem nunca Se com 10 ou se com 2 Se foi antes ou depois Meu amor Quem nunca Agora você Quem nunca Como é? Meu amor Quem nunca, né? Verdade Se com 10 ou se com 2 Se foi antes ou depois Meu amor Quem nunca Quem nunca Meu amor Quem nunca Meu amor Se com 10 ou se com 2 Se foi antes ou depois Meu amor Quem nunca Obrigado Muito obrigado Obrigado.